Olá, eu sou Larissa Machado do Blog de Lua. Nesse vídeo de hoje eu vou responder um pouquinho de dúvidas que eu recebi no meu stories e que eu vejo sim diariamente na internet sobre financiamento de casa, sobre como comprar uma casa na planta. Pra quem é novo no canal, não deve ter visto, mas em maio eu soltei um tour aqui da minha casa que eu comprei no ano passado e só hoje, dia 7 de dezembro, eu peguei a chave e que o processo todo burocrático finalizou de uma vez. Aproveitem e já se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber o aviso de quando tiver vídeo novo e sigam também no Instagram, porque lá no stories eu posto assim minha rotina diária. Eu inclusive hoje postei eu lá na casa, né, pegando a chave, abrindo a casa e tal, resolvendo alguns perrengues. Então eu vou começar explicando como foi o meu processo, porque também não adianta falar é assim, assim, assado e o seu processo for de uma outra forma, você tiver o dinheiro todo e tal, tal, tal. Tudo começou quando eu comecei a olhar a casa, eu sempre olhava pela internet e falava, meu Deus, é absurdo. Eu olhava apartamento, eu olhava prédio, eu olhava casas novas, casas usadas e tava tudo muito caro. E um dia, passeando aqui, chegando em casa, né, de carro, tinha tipo um anúncio de um condomínio novo, aqui próximo, e eu acabei indo lá ver. Vi e tal, falei, ah, é um preço legal, mas não é um lugar que eu gostaria de morar e tal, porque não era Goiânia. A região metropolitana daqui de Goiânia. Só que eu fui olhar outras e as outras estavam muito caras. Casas pequenas, assim, custando 200 mil reais, 250, casas bem menores do que essa que eu tinha olhado. Então depois de pensar, de pensar se eu teria como pagar, pensar o que era melhor pra mim e tal, eu acabei fechando o negócio. Primeiro passo, então, né, eu falei pra corretora que tava me acompanhando que eu tinha decidido que eu ia comprar casa. E aí eu fui na imobiliária, junto com a advogada, assinar o contrato. No contrato, você dá uma quantia que eles falam, ah, sempre quando a gente tá vendo casos assim, falam, ah, não, a entrada é pouca, é baixa, você dá um sinal de 2 mil. Esse sinal de 2 mil, de qualquer valor que você for dar, ele na verdade não é a entrada. É só uma forma de segurar o contrato e segurar aquela casa pra você. Sabe, tipo assim, eu fui lá no local e falei, olha, eu quero minha casa desse lugar, que era a casa da esquina. Então, quando eu assino um contrato, já vem especificação que é aquela casa, né, que eu vou querer. Mas naquele momento, eu só tô assinando um contrato. Eu posso desistir, a imobiliária pode acontecer alguma coisa e desistir. Aquilo ainda não é o financiamento. Então, quando os vendedores, os corretores falam, ah, a entrada é baixa e tal, na verdade não é isso. Você não tá dando a entrada ainda, você tá dando um sinal. E aí, eles falam, ah, você pode dar um sinal de qualquer valor. Na época deu um sinal de 10 mil. E a moça, ah, você pode ir pagando aos pouquinhos até fechar o financiamento. E eu não quis, porque eu sou muito paranoica. Eu morro de medo de, tipo, a empresa falir, sabe? Ou acontecer qualquer problema e eu não ficar com a casa e aí, esse dinheiro, sabe? Porque ele não é do financiamento, ele é só pra segurar o contrato. Esse dinheiro vai lá pra imobiliária, eu não sei o que eles fazem. Mas quando tiver o financiamento, ele é abatido. Então, foi isso que aconteceu, eu dei 10 mil e agora ele foi abatido do valor da entrada que eu dei. E aí, a casa foi construindo, eu fui acompanhando, vocês viram no vídeo, eu vou deixar aqui nos links, na descrição e aqui em cima, em algum lugar. E eu fui acompanhando, então, em maio. E na época, quando o sinal de contato, eles, olha lá, esse é no máximo um ano, você já pega a chave da sua casa. Ok, aí eu fiquei pensando, gente, mas pra fazer a casa não demora tanto tempo e tal. E aí, tava bem acelerado, começou a construir a casa em novembro ou dezembro do ano passado. E, tipo, janeiro, fevereiro, já tava super adiantado. E eu pensei, nossa, isso vai terminar bem antes. Lá pra julho, agosto, a casa já tá no meu nome e tal, tudo ok. E não foi bem assim. Em maio, realmente, a casa já tava pronta. Em maio foi quando eu fiz o vídeo. Mas pra fazer todo o processo, ele é bem demorado. E quando a casa termina, a empresa vai mandar a documentação pra prefeitura, vai tirar as licenças, todas que for preciso. E depois disso, eles pagam um engenheiro pra avaliar, pra avaliar a construção, pra, a partir dessa avaliação, fazer o financiamento em cima disso. O engenheiro vai avaliar, tipo assim, qual que é o valor da casa, o padrão, sabe, que ela se encaixa. As coisas, assim, mais técnicas. Então, quando foi em agosto, né, me entraram em contato comigo e falou que eu teria que pagar esse engenheiro. Então, lá já vão 750 reais. Paguei. E depois que faz isso, leva um tempinho, aí sai, aí a menina, que é uma correspondente bancária, né, que vai fazer minha simulação do meu financiamento. Junto com a caixa, tô todo momento comigo e tal, me liga. Olha lá, isso deu certo e tal, agora, é, daqui três dias, você vai num banco pra resolver lá, pra abrir suas contas da caixa. Porque o meu financiamento era pela caixa, então eu teria que ter uma conta corrente. Eu tenho uma conta poupança na caixa há muitos anos, mas não servia, eu tinha que abrir uma conta corrente. Aí fui na caixa e tal, e aí eu tinha um dinheiro da entrada aplicado em outro banco, e o gerente da caixa, olha, já pode pegar, porque em três dias eu te ligo, você já vem assinar seu contrato, e aí resolver tudo e tal, passar a casa pro seu nome e tudo mais, é ótimo. Que bom, né, mas quando chegou em esses três dias, ele não me ligou. Na semana seguinte ele não me ligou, na outra semana ele não me ligou. Então eu liguei pra menina, da correspondente bancária, e olha, o que que tá acontecendo? Aí ela olha, a caixa tá sem dinheiro para os financiamentos, né, porque o governo cortou. E isso quase ninguém ficou sabendo, né, e o pessoal continua aí, divulgando casas, vendendo casas, e a situação não tá, não tá boa, não tá resolvida ainda. Então, o governo tinha cortado e tal, e a caixa estava sem dinheiro. Meu Deus, e agora? Como que vai fazer? Menina, ó, não preocupa, né, o seu nome tá lá, quando a caixa tiver o dinheiro, e o seu financiamento sai, e passou agosto, né, era o finalzinho de agosto, então passou setembro, outubro, e nada. Só foi sair no final de novembro, que a caixa teve um pouquinho de dinheiro, e saiu o financiamento. Ok, saí do financiamento, é, me ligaram, ali que vem assinar o contrato, Então, fui no banco, assinou o contrato e tal, da casa, e assinou aquele banco de papel. Ok, agora leva, vai na prefeitura, né, da cidade, e tira um ISPI, último registro da casa. Ok, leva tudo isso e vai na prefeitura. Fui na prefeitura e tal, chega lá, mais R$1.500,00, eu acho, que eu paguei. Paga isso, e agora leva no cartório, você vai no cartório, paga mais, não sei, mais uns R$1.800,00 no cartório. Fora isso, eu já tinha pagado uma taxa na caixa, além de eu fazer o financiamento pela caixa, de ter os juros, eu tenho que assinar, eu tenho que ter essa conta corrente, e aceitar o cartão de crédito, tive que fazer um seguro da caixa, foi bem caro, e pagar uma taxa da caixa. A taxa da caixa, acho que foi R$2.400,00, e aí o cartório tem cinco dias úteis pra te devolver aquele documento, aí devolvido o documento, você leva pro banco de novo, aí você aguarda, então, tipo, é muito demorado, fica o mês todo, porque tem prazos, as coisas não ficam prontas de uma hora pra outra, e eu trabalho, eu faço mil coisas, então não era todo dia que dava, que eles me ligavam e eu corria lá e fazia, resolvia, né, não é assim. Então foi bastante demorado, e aí... Eu deixei os documentos no banco na semana passada, e essa semana eu liguei lá na imobiliária, falei, olha, deixei os documentos, e aí eu quero saber que dia que eu pego a chave, como que é o procedimento. E nisso ninguém me fala, na verdade, a menina do cartório que me falou, olha, agora você vai na Saneago e passa a casa pro seu nome. E aí eu cheguei lá, a menina da Saneago não encontrou a minha casa, falou, olha, vai lá na sua casa e tira foto do numerozinho que tem no hidrômetro. Fiz isso, né, fiz isso esses dias, e levei lá hoje. Aí chega lá, passa pro seu nome e tal, olha, já tem um talão. Eu, tá, né, mas não tinha ninguém morando, ah, mas quando liga assim já gerou um talão. Eu fiquei pensando que seria de 13, 20 reais, um talão de 70 reais. Então, meu Deus, aí vai na CELB, que é a companhia de energia daqui de Goiás, passa pro meu nome, ainda não sei se tem algum talão aí já, né, algum valor, mas já passei pro meu nome, aí o rapaz, ó, tem que pedir pra ligar e tal, demora uns 5 dias. E passei lá na casa e o pessoal já me entregou a chave. Chega lá, tem um portão elétrico, e aí você tem que comprar o controlezinho. Então, assim, gente, comprar a casa é maravilhoso. Igual eu comprei, tipo, eu acompanhei, você escolhe o local, sabe? Eu escolhi, dentro de um condomínio eu escolhi, eu quero essa casa X, eu quero a casa de esquina porque o lote é maior, sabe? Eu acompanhei. No início eles falaram que eu poderia escolher a cor de cerâmica, a cor da casa e tal, mas toda vez que eu ia escolher, eles falaram, ah, mas se você escolher, dá uma diferença, você vai ter que pagar a diferença para os pedreiros, isso e aquilo, outro. E eu preferi, então, ah, não vou mexer em nada, porque toda vez que eu ia pensar em mudar alguma coisa, surgiam várias dificuldades. Quando eles vendem, eles prometem mil coisas, eles falam que você pode fazer, que é bom você estar comprando na planta, porque você escolhe a cor, você escolhe isso, você escolhe o outro. E, na verdade, não foi bem assim, né? Então, tiveram alguns problemas durante a construção. Tinha um muro que estava errado, o muro não estava reto. Então, eu falei que eu não ia aceitar assim, eles falaram, ah, a gente vai corrigir. E eu falei, corrigir? Como assim, né? O muro, ele, sei lá, tem que ser desmanchado e feito outro, porque se eu mudo para cá e esse muro cai, sabe? Vai ser um prejuízo para mim. Ah, mas isso não vai acontecer, não sei o quê. E eu falei, olha, eu só assino um contrato, eu só assino um financiamento se vocês desmancharam o muro. E eles enrolaram, enrolaram, mas desmancharam o muro. Então, assim, você tem que ficar ligado o tempo todo, você tem que ir acompanhar. E, assim, o bom de ser mais ou menos perto de onde eu moro é que eu tinha disponibilidade para ir lá, estar acompanhando sempre, porque tem que ficar de olho, tem que ficar. Porque na hora de vender, o pessoal te promete várias coisas, isso e aquilo. Mas no dia a dia não é bem isso. Você tem que ter um dinheiro reserva, porque realmente surgem muitas coisinhas, sabe? Essas taxas. E no final você tem que ter esse dinheiro para pagar isso e aquilo. Mas, assim, vale super a pena ter uma coisa que é sua e tal. E eu sei que por mais que agora vai apertar um pouquinho, porque eu vou ter uma dívida grande aí, né? Uma prestação e tal, todo mês, né? Não pode deixar sem pagar nem nada. Mas, assim, é uma coisa que é minha se eu decidi vender, se eu precisar vender. Tem lá, né? É tipo um investimento. Acho que a melhor forma de investir dinheiro, além das viagens, né? É ter uma coisa assim, uma propriedade. Porque daqui a uns tempos ela vai valorizar e tal. E daqui a uns tempos, o valor da prestação que é hoje, mais ou menos R$700, daqui a uns tempos não vai valer mais nada, né? R$700. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram curiosos para ver como que é a minha casa, vou deixar aqui embaixo, né? Ou aqui em cima, o link, né? Do tour lá pela minha casa. E continue acompanhando o canal, porque agora eu vou fazer tutoriais lá. Vou fazer DIYs. Vou fazer muita coisa lá para vocês. Ah, dê um joinha aqui nesse vídeo. E aí,